Olá! Todo este mês de junho foi provavelmente o tempo mais profundo da minha vida. A ativação e ancoragem da Estação Receptora Galáctica em nossa Terra em Grande Marais foi um evento miraculoso. Eu nunca poderia imaginar como isso ocorreria. Bem em frente aos meus olhos eu testemunhei a formação de uma energia dimensional completamente nova ancorando em nossa Terra. Isso tem sido uma ocorrência diária de uma essência de luz poderosa aumentando, formando novas estruturas dimensionais. É claro que minhas energias se transformaram conforme eu fui alinhada com cada nova configuração energética enquanto isso ocorria. Eu acredito que agora estamos prontos para receber os grupos que começam a vir durante o mês de julho até o começo de agosto. Estou entusiasmada e sinto alguma ansiedade e agitação ao pensar que as pessoas viram a nossa Terra pela primeira vez. Eu confio e solto, sabendo que o momento é perfeito para isso, e eu compreendo o projeto sagrado para tudo que está vindo para recebermos. Eu também quero reconhecer o suporte incrível de muitos de vocês que têm sustentado um espaço energético para nós enquanto estamos nos preparando em tantos níveis para esses eventos. Espero ansiosa por este próximo passo em meu caminho, pois é uma curva na estrada. Amor e bênçãos, Cristin Amados, nós os saudamos. Há uma enorme onda de mudança entrando no planeta este mês. O Sol passará por um novo reposicionamento em relação à Terra. Isso criará uma abertura de uma porta de entrada onde uma frequência de luz mais elevada dará nascimento a uma consciência de luz vibracional expandida no planeta. Nós faremos nosso papel ao abrir um ponto de estabilização no centro do planeta, o que vai permitir que essas vibrações de luz fluam por todo o plano terreno. Esta luz é feita e destinada a criar e acelerar a mudança. Através do levantar de uma série de véus você será levado a um acesso mais profundo do seu eu superior vibracional. Você começará a perceber a si mesmo a partir de uma perspectiva diferente da que você tinha antes e a vida, da forma como você a conhece agora, irá mudar. Essas mudanças vão surgir através de uma reconexão natural com o seu coração, revelando a você um aspecto da sua própria consciência sagrada. Saiba que a ilusão de drama continuará a intensificar-se em seu planeta. Esta é hora de permanecer focado em seu coração. Não se envolva no drama. Respire e solte. Você pode confiar no desenrolar da sua própria visão. Não importa como as coisas pareçam, é vital que você sustente uma conexão firme dentro da vastidão do seu próprio coração. Você disse sim para carregar o manto para a humanidade. nós testemunhamos você conforme você nasce. Bençãos, os pleiadianos.